À medida que o Dia das Mães se aproxima, muitos correm contra o tempo para comprar o presente ideal. Menos o Luan, que já garantiu o presente da mãe antecipadamente. Já comprei uma calça maravilhosa, né? Espero que ela goste. Segundo uma pesquisa conduzida pela Fecomércio e Sebrae, 71,9% dos paranaenses planejam presentear suas mães em 12 de maio. Este número aumentou em comparação ao ano anterior. A semana que antecede o Dia das Mães continua sendo o período preferido para as compras. A movimentação está aumentando. Como agora já é a última hora, o pessoal está vindo mais. A gente percebe que a procura pelos presentes do Dia das Mães está saindo mais. Aqui na loja o que mais está saindo são os presentes de autocuidado, para a própria mãe mesmo. Além dos edredons, cobertores, tapetes, também os kits de banho. Toalha de banho, roupão, difusor, sabonete líquido, cremes. Então, esses kits de autocuidado é o que mais está saindo. Já tem começado o pessoal vir atrás do presente do Dia das Mães, que o povo geralmente deixa para os últimos dias, né? Então, já tem aumentado. E ainda mais com a perspectiva de frio agora dos próximos dias. Tem aumentado já a procura por uma lã, um fio, um casaco, que eu acho que vai ser a sugestão de presente aí, que a gente deixa também para as pessoas que vão comprar o presente para o Dia das Mães, né? De acordo com o estudo, perfumes e cosméticos lideram a lista de presentes desejados, superando as roupas, bolsas e calçados pela primeira vez. Outras opções populares incluem dar o valor do presente em dinheiro, objetos de decoração, joias, bijuterias, acessórios e também flores. O valor do ticket médio para o presente de Dia das Mães no ano de 2024 é de R$ 140,00, com uma ligeira queda de 2% em relação ao mesmo período no ano passado. A pesquisa indica que a qualidade do produto é o principal fator que influencia a compra, seguido pela qualidade no atendimento. Ângelo Neto, consultor do SEBRAE, oferece dicas para os estabelecimentos aumentarem as vendas. Capacitar a equipe de vendas, a equipe de atendimento é formidável nesse processo. Estar presente no ambiente digital também, no e-commerce, marketplace, as redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Então, com certeza, estando presente ali, vai deixar a marca em evidência, fazendo com que venda mais. Uma informação, uma dica importante também, eu acho que é tentar flexibilizar ou, de repente, estender o atendimento ou gerar outras alternativas de atendimento também para o pessoal que deixa para a última hora. A gente sabe que a maioria do pessoal deixa de comprar o presente para a última hora, então é uma boa dica também. A gente sabe que...